A apresentação do principal suspeito de ter baleado no último dia 11 de setembro em Paissandu, o metalúrgico Wilson Alves de Souza, de 40 anos, com tiros no peito, confirmou o que estava sendo investigado pela polícia. O homem, conhecido como Tatinha, um ex-cunhado da vítima, confessou o crime. Foi confirmado a autoria, tratava-se do cunhado dele mesmo, o apelido Tatinha, como é conhecido, porém ele se apresentou na tarde de ontem com seu advogado e vai responder pelo fato. Os motivos apresentados pelo suspeito são os que também estavam sendo investigados pela polícia. Os problemas de uma separação entre a vítima e a irmã do autor foi o que levou Tatinha a tentar matar o metalúrgico. No dia do crime, o ex-cunhado esperou Valdir sair do serviço e o baleou quase em frente à empresa, no Jardim Capital. A alegação dele é aquilo que nós já tínhamos conhecimento através das informações da família, traz-se de uma desavença entre o Wilson e a esposa, o que causou a saída dela da casa, abandonou ele. E o Wilson, com isso, passou a perseguir, de certa forma, familiares da esposa dele, o que gerou uma certa indignação por parte do Tatinho, que veio naquela tarde tirar satisfação com ele e não entrar num acordo onde aconteceu os disparos. O metalúrgico já recebeu alta do hospital e se recupera em casa dos ferimentos, que por pouco não o levaram à morte. A polícia, você sabe que não tem como evitar determinadas situações, porém, nada justifica a prática de crime. É um momento de insatisfação do autor, muitas vezes em desespero por saber que alguém da família encontra-se correndo risco e toma uma atitude precipitada e dá no que deu. Obrigado.